Quem ama receitinha caseira já pode ficar doida porque hoje tem duas, duas receitas caseiras, tá bom meu amor? E aí gente, tudo bom? Vídeo de hoje eu vou falar sobre o mel de cenoura e o mel de beterraba, modo de preparo e os benefícios. Se você quer saber mais, é só continuar assistindo o vídeo. Então gente, tá uma onda de fazer mel de beterraba, mel de babosa, mel de cenoura, mel de tudo quanto é ingrediente. E eu fiquei muito curiosa pra poder testar. Fui no meu Instagram, arroba quase damas, fiz a enquete, o povo tudo pedindo, todo mundo curioso pra saber. Eu falei, então bora, vamos fazer. A primeira que eu fiz foi o mel de beterraba, depois eu fiz o mel de cenoura, testei as duas. E vai ter vídeo aqui com as receitas, mas hoje vamos falar dos benefícios e o modo de preparo. Começando pelo modo de preparo, gente, as duas é o mesmo jeito de fazer. O que que eu fiz? Eu ralei a beterraba e ralei a cenoura pra ficar mais fácil, pra ficar mais fácil de derreter. Porque eu vi muita receita que as meninas picavam, só que demora muito mais na hora de derreter. Então o que que vocês vão fazer? Eu peguei uma beterraba tamanho médio, ralei ela toda, peguei uma cenoura tamanho médio, ralei ela toda. No início, você vê muito, né, na hora que rala, vê muito ingrediente, você acha que vai ficar muita coisa. Principalmente na hora que você coloca no pote. Tem que ser um pote de vidro, viu gente? Porque o pote de vidro, ele é mais higiênico. Então você vai lá, coloca a primeira camada do ingrediente, ou da beterraba ou da cenoura, vem com açúcar e coloca por cima. Tem que tampar todo o ingrediente. Vai lá, coloca outra camada, depois coloca mais açúcar, outra camada, mais açúcar, até ficar no topo do pote. Na hora que você olha, o pote fica cheio. O meu era de 500 gramas. Eu falei, não, vai dar muito mel. Mas não dá tanto mel assim não, viu gente? Na hora que começa a derreter, ele vai descendo. E aí você espera, gente, 48 horas pra derreter todo e guarda na geladeira. Você pode coar ele, né, pra tirar o resto que ficou ali, ou você pode deixar. O máximo, gente, que você pode guardar, tem menina que fala que é 30 dias, eu acho muito, eu acho muito arriscado. Eu prefiro até 14, 15 dias no máximo, estourando dentro da geladeira. E como ele não rende tanto, essa quantidade é o ideal. Se você for usar em todas as etapas, durante esses 14 dias, viu gente? Então eu recomendo que na hora que você for fazer, usar esses 14 dias. Toda vez que for lavar o cabelo, põe esse mel lá no meio, tá bom? E aí que tá, gente. As formas de uso dele são todas. Você pode usar no prepu, você pode usar na hidronutrição, você pode usar na hidratação, você pode usar ele puro no cabelo. Mas eu acho que ele é melequeto. Eu não usei ele puro, não. Não dá trabalho se você colocar nas receitinhas caseiras. Ele não fica melequento. Mas se você usar puro, gente, aí dá um certo trabalho pra tirar, pra passar. Então assim, ah, não. Mas agora vamos aos benefícios. Tô aqui com a minha colinha, gente. E tanto o mel de beterraba, quanto o mel de cenoura, são ricos em vitamina A. Então essas receitas, elas são boas para ajudar no crescimento do cabelo. Mas aí, gente, você tem que aplicar na raiz e por um bom tempo. Não vão ser 14 dias que vai dar o efeito de crescimento. Eles melhoram na textura do cabelo, os benefícios são bem similares. Ajuda na hidratação do cabelo, ajuda na definição, emoliência, maciez e dá um brilho extra pro cabelo. E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. As receitas vão vir nos próximos vídeos, tá bom? Mas se você quiser um spoiler, lá no meu Instagram, arroba quase damas, tem algumas receitas. Do mel de beterraba já tem todas, mas do mel de cenoura tem uma receita que eu amei. Então se você quiser saber, é só ir lá. Mas vão vir vídeos aqui também, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. E compartilha com a sua amiga que tem o cabelo ressecado, que tá aí com o cabelo danificado. Que esse mel é ótimo pra ela, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.